Acabou Mas pra mim isso tudo acabou Eu te digo, nosso amor morreu Hoje vivo cozinha e contente À procura de um novo amor Pois cansei de chorar e sofrer Por alguém que não tem o valor Acabou, não quero mais sofrer Terminou, não amo mais de si Hoje vivo sozinho e contente Com alegria no meu coração Acabou todo o meu sofrimento Terminou a louca paixão Pra você vai todo o meu carinho E a minha sinceridade De alguém que já te amou muito Hoje só quer sua amizade Acabou, não quero mais sofrer Terminou, não amo mais de si Eu procuro por um outro amor Seja de onde ele vier Acabou, não quero mais sofrer Terminou, não amo mais de si Acabou, não amo mais de si Acabou, não quero mais sofrer Terminou, não amo mais de si Acabou, terminou Trê-se um pouquinho mais sofrer Amém... Obrigado.